O país ultrapassou oficialmente mais esse marco trágico na pandemia. O Alain Severiano traz agora os números do Consórcio de Veículos de Impressa. Alain. Oi, Renata. Oi, boa noite. Boa noite a todos. 600.493 pessoas perderam a vida para a Covid no país. O Brasil ultrapassou a marca de 600 mil mortes depois de registrar 628 óbitos de ontem para hoje. Neste gráfico aqui, o desenrolar da pandemia em quase um ano e sete meses. Na primeira morte, em 17 de março do ano passado, até as primeiras 100 mil vítimas foram quase cinco meses. Depois, mais cinco meses, até 200 mil. Apenas dois meses e meio, até 300 mil aqui em março. Aí veio o momento mais crítico. Em apenas 36 dias, a marca de 400 mil vítimas em abril. Depois, 51 dias, até 500 mil mortes em junho. De lá pra cá, graças à vacinação, a pandemia desacelerou. Quase quatro meses, até o país ultrapassar hoje as 600 mil vítimas. Além do Brasil, só os Estados Unidos ultrapassaram esse número. Depois do Brasil, temos Índia, México, Rússia e todos os outros países. Os dados aqui são de ontem do site Nosso Mundo em Dados. Essa outra tela mostra que o Brasil tem apenas 2,7% da população mundial, mas é responsável por 12,4% das mortes no planeta. Nas últimas 24 horas, o país registrou 17.790 casos, somando agora 21.550.000. A média de casos está em estabilidade, com redução de 6%. São 15.177. São 457. É o quinto dia seguido, abaixo de 500.